As páginas, o que é desenho, o que é amigo, o que é o consumo? Depois entra nessa situação em que os livros são muito rígidos, eu não sei muito, já não tem nada, 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 não tem nada alegre, há um salto fênis, como é que se vê, como é que se vê, não é, não é que se vê a mão de uma olhada, como é que se vê, como é que se vê, como é que se vê a mão de uma olhada,